Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lola Maldonado e esse é o canal da minha tia Tati Maldonado. Sejam muito bem-vindos! Pessoal, demorou três dias pra convencer essa gata pra eu passar a mão nela. Agora ela vem pra eu passar a mão, ó. Vai vendo. Hein, sushi? Sushi? Vem, ti. Olha, gente, olha. Olha que coisa mais linda. Ai, que coisa linda. Três dias. Não foi fácil, gente. Mas eu consegui. E assim, eu tenho medinho de gato, sabe? Então foi mais difícil ainda, pessoal. Vou apresentar pra vocês a Lola. Fala oi, Lola. Fala oi, eu sou a Lolinha. Eu sou a Lolinha. Tímida, né? Agora eu vou pegar os outros pra vocês conhecerem. A gente tem... A Ju tem três cachorrinhos aqui também. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Esse daqui é o Paco, lambedor. O Paco é irmão da Charlotte, a minha cachorrinha. Olha o Paco, Paco. Aqui, Paco. Quando ele tá no colo da gente, ele não faz gritaria, ele não late, não faz nada. Mas ele é um latidor. Chorão. É um churão. É um churão. Ele é o único purinho aqui, é o Maltês. Ele é irmão da Charlotte, pai do meu Linus. E aquela Lola que eu mostrei agora de pouco, a Lolinha, ela é irmã do Linus, tá, gente? Eu vou mostrar o Charlie agora, porque é Charlie e Lola, né, claro. Pra completar, né? E pra completar a família do Remy, é o Charlie. Fala oi, Charlie. Fala. Ele é muito medroso, igual o Linus, gente. Ele foi o terceiro que nasceu. Nasceu o Nicolau, o Linus e depois o Charlie. E aí, ó, ele não quer, ó. Tá de mal da gente. É porque ele tá com medo de cair do colo, gente. É por isso. E essa é a mais nova membra da casa. Eu tenho medo, gente, dela me arranhar. É a Gaia, olha. Olha a Gaia. Olha lá. Tá vendo, gente? Até que eu tô corajosa, né? Tô segurando até, ó. A Lola lá no fundo, ó. E aqui na frente, vocês não tão vendo, gente, mas tá um paco lambedor. Ah, aqui, ó. Chegou. Ó, chegou. Chegou. Ó, a Gaia, ó. A Gaia tá brava com ele, ó. Ó, ó. É muito interessante, gente. Tem cachorro e gato. Eles brincam. Mas assim, a Sushi e a Gaia brincam muito mais, tá? Olha aqui, Gaia. Aí. E é isso aí, gente. Mostrei a família da Ju. É... Cachorrinhos e felinos, né? E é isso. E é isso aí, gente. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal